Foi adiado pela segunda vez neste ano o julgamento do fazendeiro Adriano Chafique, principal acusado do massacre de Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha. O júri estava previsto para hoje, mas a Justiça Mineira atendeu ao pedido da defesa para ouvir mais testemunhas. O crime aconteceu em 2004. Cinco sem-terras foram mortos e doze ficaram feridos. Integrantes do movimento, inclusive sobreviventes, fizeram protestos contra a impunidade nesta terça-feira na capital. Eram esperados dois mil integrantes do MST de todo o estado para o dia de mobilização pelo julgamento de dois dos quinze acusados pela chacina de Felisburgo. Eles pressionam pela condenação dos acusados. Nós queríamos manifestar anteriormente, um dia anterior, para mostrar para a sociedade e para os jurados que existe um crime dos mais cruéis que foi feito na história de Minas Gerais e que precisava dar uma pena exemplar para quem cometeu esse crime. José Maria é um dos coordenadores do acampamento Terra Prometida, palco da chacina. Ele estava lá e sobreviveu, mesmo com dois tiros, um na barriga e outro na perna. O sem-terra afirma que os proprietários da fazenda fizeram uma emboscada. Os assassinos teriam soltado foguetes, que é o sinal usado para reunir os acampados. Fecharam o acampamento. Na entrada para o acampamento, na rodagem principal mesmo, eles deixaram um avan com os pistoleiros lá também, já para não passar ninguém, nem sair, né? E aí roda cercado todo o acampamento e aí começou a cruzar bala, né? Depois do massacre, eles trouxeram gasolina e jogaram em vários barracos e picou fogo. O coordenador nacional do movimento citou números de um estudo feito pela Pastoral da Terra, organização ligada à Igreja Católica. O documento mostra a impunidade nas questões agrárias do país. Desde o final da ditadura foram quase 2 mil assassinatos de lideranças religiosas, sindicais, de sem-terra no país, né? Dessas, menos de 100 casos foram a julgamento e dos que foram a julgamento tem apenas 3, 13 pessoas presas, né? Então parece que a impunidade é uma garantia da quantidade de violência. Você mata e continua solto, né? O julgamento foi adiado e ainda não há data confirmada para acontecer. Já os sem-terra pretendem ficar acampados em frente ao Fórum de Belo Horizonte até que seja marcado o julgamento.